Adivinha quem voltou?! Toma, 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 Toma Foi eu! Eu enganei vocês! Eu falei que eu não ia voltar mas eu voltei! Glória a Deus E aí galera que assistiu meu canal tudo bom com vocês? Quem mais assistiu X-Men Apocalipse? Os X-Men são os mutantes Só que eles são mutantes tipo mutante mesmo Com força e efeitos especiais 3D Não é tipo os mutantes caminhos do coração O que é que você acha? Esse filme ele mostra tipo o começo O começo das coisas Era tipo 1900 e quando a Xuxa era nova Faz tempo Tem uma cena lá que eu acho muito bacana Que é o Scott Ele tá sentado na privada Quando ele abre o oi Sai aquele raio do Superman Rebenta o banheiro todo Eu pensei Menino que cagada medonha E aquela coisa vermelha saindo do oi do cara Eu já vi sair sangue em alguém botando força pra cagar Só que era pelo cu A primeira vez que eu vi sair sangue do olho Ô cagada desgraçada Negativa, babã Negativa 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 Vem Vamo Negativa Vamo Tá comigo, porra Depois mostra uma luta do anjo lá De um cara que é mutante que tem as asas Contra o noturno O noturno é aquele que faz assim, ó Aí mostra o Magneto também O Magneto ele trabalha na serraria Uma porra lá dos negócios Abri torneiros Não é com as que fazem as cores lá Porque é bem no comecinho Tá mostrando quando eles eram bons ainda, entendeu? Isso aí é porque os X-Men, né? Se fosse os mutantes de caminho do coração Ele ia trabalhar, porra, na madeireira Na marmoraria Tem somos pacíficos A gente não quer perturbar ninguém Aí mostra alguns chegando na casa dos X-Men 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 Parece o nome de sanduíche, né? Hambúrguer Patrão Me dê bem um X-Man E um X-Girl Sem gás Com gelo e limão Aí mostra ele se matriculando na escola Há pra você ver como a escola Persegue as pessoas Você, nem você sendo um X-Men Você se livra da escola Caralho, eu sou um merda, meu irmão Professor Ah, professor Mas pra que é isso? Eu sou um X-Men Eu tenho poderes Eu sei Desaparecer e aparecer Aí é Pois apareça amanhã aqui com esse dever feito Aí tem uma cena que tem uma pirâmide Tem o pessoal tentando invocar um satanás Que sempre é assim Todo filme é assim Tem alguma coisa que tá morta Que é do mal Mas o pessoal quer reviver essa coisa Todo filme tem isso Por que é que não deixa lá quieto, né? O pessoal ruim Não sei Esse satanás vive Sai recrutando a galera Pega o anjo Que era as asas de E deixa ele com asas de ferro Ele vai melhorando a tempestade lá Não era a tempestade Era só um mormaçozinho Aí ele melhora Melhora Vira a tempestade Melhora E os mutantes nessa época Ainda são perseguidas As pessoas querem matar os caras Porque eles tem poder Mutante de merda De poder de olho vermelho De merda Ela tá com ele só porque ele é um X-Men Ela é interesseira É interesse Ela tá com ele só porque ele tem olho vermelho Aí tem uma mega ultra blaster explosão Na casa dos X-Men Pensa que todo mundo vai morrer Porque tá todo mundo despreparado É uma mega explosão tipo atômico Você pensa que todo mundo vai morrer Já faz assim, ó A explosão usando em 3D Eu digo Vai matar o cinema todinho Todo mundo fala assim E aí que aparece O Pietro O cara mais rápido do X-Men O filho do Magneto Bicho, eu dou valor a gente que corre, viu É muito massa As pessoas tão paradinhas Tipo assim, ó Ele chega Se tivesse alguém ali Ele salva todo mundo da casa Cara, ser rápido deve ser foda, viu Aí o cara do mal fica tentando convencer o professor Xavier A ficar do lado deles também E ele fica só falando Cara, vai ser melhor pra você Você vai se sentir bem A sua vida vai melhorar É tipo aquela pessoa que fica tentando te convencer A vender Natura Tem hora que aparece isso aí É antigo Aparece o Wolverine lá com sangue nos olhos Meu irmão, esse filme aparece sangue Mais do que a menstruação de 10 mulheres juntas Wolverine com sangue nos olhos O ciclope aparece na frente dele O Wolverine vai pra matar o ciclope A Jean Grey aparece Bicho, mulher é foda, né cara? O cara para na hora Mulher é foda Ela parou o cara com o poder dela de telepatia Mulher é foda Porque mulher é inteligente Esse poder só foi pra ela Porque ela é mulher Ela viu o cara matando todo mundo Ela chegou por telepatia e parou Se esse poder fosse pra um homem O que ele ia fazer? Ele ia cercar o Wolverine Ia jogar a gente dele Ia começar Bora, bora Quem dá mais? Aposta, aposta Quem será que o Wolverine vai matar dessa vez, hein? 300 reais a meia Eu tô apostando no Wolverine O cara acha uma nave lá gigante O cara pergunta assim Você sabe pilotar essa nave? Cara, eu acho que eu sei Vamos lá Aí o cara entra Pega nos controles Pô, voa com uma nave de foda X-Men Engraçado em filme Todo mundo sabe pilotar uma nave E aí vão lutar, pessoal Bem contra o mal No lugar, véi Só o bagaço Caindo os prédios Pedaços As ruas Buracadas Tipo o Brasil Se você tiver gostado desse vídeo Já sabe o que fazer Clique em gostei Aqui no YouTube Comenta aqui embaixo Se você já assistiu o filme ou não Se você vai assistir Fica Tchau 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 Tchau